Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou explicar a vocês como transformar todo o nosso projeto num bloco, ou também transformar apenas uma peça individual, como esse fogão, por exemplo. Bom, vamos começar? Eu vou começar aqui pelo fogão. Vocês podem ver aqui, olha, que ele não está num bloco, ele está com linhas separadas. Então, pra transformar ele num bloco, é bem simples. Eu simplesmente seleciono todo ele e venho aqui, olha, nesta aba Create, posso clicar aqui sobre ela. Aqui eu posso dar um nome, vou então, por exemplo, colocar fogão. Posso deixar aqui da maneira como está, não preciso mudar nada aqui, ok? E aqui eu posso clicar em OK. Pronto, eu já tenho um bloco aqui. Mas agora, por exemplo, vocês pensaram assim, puxa, eu queria colocar essa pia e essa geladeira também, no mesmo bloco, queria transformar eles num bloco só. Ao meu ver, é mais fácil que vocês explodam novamente esse desenho aqui, do que inserir esses outros no bloco já criado. Mas, se for o caso, vocês também podem fazer. Olha, vocês teriam, então, que selecionar as outras duas peças, clicariam com o botão direito do mouse, iriam nesta opção aqui, olha, Clipboard, e colocariam nesta opção aqui, olha, Copiar com base no ponto. Podiam escolher este ponto aqui, e dariam um ESC para sair da seleção. Logo em seguida, vocês selecionam o fogão, e vem nesta opção aqui, olha, Editar. Clicam em OK, vai abrir esta outra área aqui, e aqui, simplesmente, vocês iriam clicar com o botão direito do mouse, numa área aqui qualquer, e colocariam aqui, olha, Clipboard e Past. E clicariam no ponto do fogão que vocês escolheram lá. E, simplesmente, iriam salvar. Aqui, ele iria perguntar, abriria uma mensagem aqui, perguntando se vocês desejam salvar, vocês clicam em salvar. E pronto, olha, faz tudo parte do mesmo bloco, ok? Mas, eu acho mais fácil, até neste caso, explodir o primeiro bloco, e fazer tudo outra vez, do início. É mais simples do que editar este aqui. Mas, enfim, agora eu vou mostrar a vocês, como colocar todo o nosso projeto aqui, num único bloco. Por exemplo, vocês têm aqui o projeto arquitetônico, e vocês vão ter que desenhar o elétrico, o hidráulico, aqui sobre esse arquitetônico já criado. É muito mais fácil, então, vocês colocarem todo o arquitetônico num bloco, para fazer o traçado dos outros projetos depois disso. Então, novamente, vocês selecionam aqui, olha, todo o projeto, clicam nesta opção aqui, olha, Create, e podem digitar aqui o nome para o bloco de vocês. Eu vou, por exemplo, colocar arquitetônico. Posso dar um OK, não preciso mexer em nenhuma dessas opções. Esta aqui, inclusive, pessoal, é ideal que vocês deixem ela marcada, porque caso vocês precisem explodir novamente, essa opção estando marcada, é possível, ok? Clicam em OK. E agora, olha, temos um único bloco. Então, eu posso fazer cópias deste bloco. Posso fazer aqui uma para o elétrico, uma para o hidráulico. E se, de repente, eu precisar editar alguma parede, remover uma parede, ou qualquer outro tipo de edição aqui, no meu bloco principal, vocês vão ver que vai acontecer essa mesma edição nos outros blocos já criados. Por exemplo, vocês já desenharam tudo. e agora, no arquitetônico aqui, tem que remover, por exemplo, essas duas paredes. E uma outra forma de fazer a edição, seria vocês clicarem aqui, olha, depois do projeto já estar selecionado, com o botão direito do mouse, e ir para esta opção aqui, olha, editar bloco em place. Aqui já aparece arquitetônico, vocês clicam em OK. E olha, o meu projeto está aqui, olha, novamente, sem estar num bloco. Então, eu posso fazer as edições que eu quero, posso remover essas paredes aqui, essa porta, OK? Vamos remover aqui. É só exemplo, né, pessoal? Tá? Tirar aqui, tirar aqui. Vou ver mais para cá. E se eu quiser mudar a layer aqui desse bloco, tem que ser por aqui também, pelo modo de edição. Eu posso selecionar todo o meu projeto e, por exemplo, mudar para a layer que eu já havia criado aqui para o projeto arquitetônico. Pronto, olha, podem ver que ficou tudo na layer aqui, branca. Para depois eu poder fazer o elétrico e o hidráulico sobre esse aqui. Fica mais fácil para visualização. Salvo. Aqui ele está falando que as referências também serão editadas. Se eu salvar, eu clico em OK. E pronto, olha. Vocês podem ver que os outros aqui, olha, que eu havia copiado, também aconteceu o mesmo. Eles foram editados da mesma maneira como esse aqui. Isso aqui facilita bastante. Por exemplo, se vocês estiverem desenhando lá e precisarem editar o primeiro, como eles já são todos blocos mesmo, vocês utilizam essa opção que eu mostrei para vocês, fazem a edição e o restante aqui, olha, é atualizado automaticamente. Ok, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se aí no canal, deixem o seu like e postem nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem que assim que possível eu respondo. Até a próxima, então, pessoal. Tchau. Tchau.